Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi de tudo e marginal, não falei? A favela nunca foi de tudo e marginal, só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai do jornal, a favela é um problema social A favela é um problema social É, mas eu sou favela e posso falar brincadeira Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal A favela é um problema social É, mas a favela nunca foi de tudo e marginal, não falei? Ela só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai, verdade não sai do jornal A favela é um problema social Sim, mas eu sou favela e posso falar brincadeira Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social Olha, mas eu sou favela, porque para o pobre não tem outro jeito Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal A favela é um problema social A favela é um problema social Mas a favela nunca foi de tudo e marginal, não falei? A favela nunca foi de tudo e marginal Ela só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai do jornal A favela é um problema social